Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam com saúde e felizes por mais um edital aberto. Nós vamos falar, nesse pequeno vídeo, sobre o concurso da Prefeitura de Criciúma, Banca Fepese, uma banca muito conhecida, que nós já esquadrinhamos praticamente toda, e, a partir de agora, eu acho que você vai ter bons motivos para considerar a realização desse concurso. Nós vamos falar sobre o nosso curso específico de Psicologia para a Prefeitura de Criciúma, e, nesse curso específico em si, vocês vão encontrar os assuntos de Psicologia, obviamente, e questões da própria Banca, comentadas e orientações próprias. Ah, Alisson, mas eu tenho outro curso, eu tenho um curso de Prefeituras. Esse curso Prefeituras, ele serve para eu estudar? Claro que serve! O curso Prefeituras é nosso best-seller, ele está muito atualizado e vai te dar uma boa base. Se você já tem e optar por não comprar, tudo bem, eu dou apenas uma dica, resolva as provas da Banca Fepese, porque é preciso ter esse direcionamento, e é isso que nós vamos fazer no nosso curso que eu vou apresentar agora. Então, para conhecer o curso, você vai entrar no nosso site, claro, o psicologianove.com.br, você já conhece. Essa daqui é a carinha do nosso site, e você tem duas opções, então. Ou você pesquisa aqui em cima, Criciúma, e aí dá o Enter, ou você desce, vai lá embaixo, e aí você encontra o curso. Tá aqui, ó, a carinha do curso é essa daqui, ó. Minha recomendação é, compre logo antes que o preço suba, porque nós lançamos já com preço promocional. Nesse curso daqui, nessa descrição, vocês encontram as principais informações acerca da prova em si, e a própria descrição do que vai ser dado, o que vai ser ensinado, quantas horas, tem o nosso contrato de trabalho, tá tudo aqui, então o nosso contrato está aqui. Recisão, cancelamento, quanto tempo de acesso, tem tudo, tudo, tudo explicado aqui. Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o nosso edital. Banca Fepese, você já deve ter feito alguma prova dessa banca, provavelmente. É uma banca que tem uma linguagem própria em algumas questões, em mais da metade dos assuntos, tem referências próprias, certo? E além disso, tem alguns temas que não caem em outras bancas, em outros concursos. Então, pode ser que você sinta falta disso no nosso curso de prefeituras, por exemplo. Tem coisa que só a Fepese cobra, só a Fepese pede. E do seu jeitinho peculiar, não é uma banca difícil, é uma banca que eu arrisco dizer, é para gabaritar na hora da prova. Presta atenção, banca Fepese, então, aqui está o link do edital, depois você pode clicar e conferir a área de inscrição, tudo direitinho, só não perca a data de inscrição. As inscrições vão até o dia 13 de outubro de 2021, então tem um bom tempo daqui até lá. Mas esse é o pequeno detalhe, prova dia 31 de outubro, então é logo ali. A prova é logo ali. Vocês vão ter junto comigo mais ou menos um mês e meio de estudo, ou um pouquinho mais, para gabaritar essa prova, certo? A ideia aqui é muito simples. Tem pouquíssimo conteúdo na área da psicologia, mas tem outras matérias que nós não organizamos na forma de um pacote, mas você pode comprar avulsas. Estou falando aí de português e das outras disciplinas que nós vamos ver já já. Olha só. Temos conhecimentos gerais. Gente, esse material de conhecimentos gerais parece muito com o curso nosso de atualidades. Muito. Conversa com o nosso suporte, com o Batman, no chat direitinho, para ele te orientar. Esse conteúdo aqui de conhecimentos gerais é muito semelhante a um curso de atualidades que nós estamos agora terminando lá no curso do CRP de Minas Gerais. Vale a pena fazer a comparação. Temos um curso muito bom de língua portuguesa também, gigante, mas bastante, digamos, elucidativo. Ele é definitivo para que você aprenda de fato português. Temos um bom curso também de noções de informática. Sempre, sempre peço que você converse com o Batman. Temos um curso de raciocínio lógico também. Vai que ele faz um baita pacote para você, né? Dá um bom dia primeiro, troca uma ideia e vamos focar agora no que nós sabemos fazer de melhor. Psicologia. Serão 20 questões na nossa área. Temos prova de títulos? Sim, mas dada a quantidade de vagas, é muito provável que nós tenhamos alguém aprovado, algum aluno nosso aprovado sem título. Se você já tem título, ótimo. Estou falando de especialização, mestrado, doutorado e tal. Mas se você não tem, tudo bem, faz a prova igual. Por quê? Porque a concorrência vai ser baixa. Vai ser baixa. Vai ser baixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova é um tiro. É daqui para lá. É rápido. Então, quem tiver tempo para estudar, preste atenção, e maturidade para ter a melhor experiência com os materiais que comprar daqui ou de outro lugar, não tem problema com o material que já tem, vai se sair melhor. A banca FEPESI é uma banca muito factível. E tem uma boa quantidade de vagas e tem uma boa remuneração. São sete vagas mais cadastro de reserva. Galera, nós estamos falando de um concurso para a Prefeitura. Então, geralmente, eles chamam mais. É difícil nós termos um concurso para a Prefeitura, onde eles ficam limitados apenas na quantidade de vagas. São 40 horas e a remuneração inicial é de quase R$4.000. Eu não consegui levantar até agora, confesso para vocês, mas vou fazer isso. E assim que fizer, vou atualizar aqui a descrição do nosso curso, acerca do plano de cargos, dos adicionais. O que alguns alunos já falaram é, cara, essa parada aumenta um pouquinho inicialmente. Então, é um concurso off-concurso, digamos assim. Está todo mundo esperando o Ministério Público de São Paulo, PJ São Paulo. Então, os cabeções dos concursos na área da psicologia em São Paulo e nos outros estados, em especial, estão aqui focados nesses grandes concursos. Então, o pessoal de Santa Catarina, por exemplo, está focado na Polícia Civil de Santa Catarina. Está focado na Polícia Civil de Santa Catarina. Então, nós temos agora quase 200 alunos estudando para a Polícia Civil de Santa Catarina e, provavelmente, eles não vão para a Prefeitura de Criciúma. Você que está começando a estudar para concurso agora, você deve muito pensar com carinho nesse sentido. Os cabeções estão em outros lugares, ok? Tem alguns outros concursos no Rio Grande do Sul também, que devem abrir logo, logo. Prefeitura aí de Porto Alegre, logo, logo deve abrir. Enfim, a galera está espalhada, porque tem muito concurso abrindo. Pulverizou? Pulverizou. Talvez seja a sua chance. Ah, porque eu acho que eu sou um candidato fraco ainda. Ok, é disso que eu estou falando. Talvez você tenha a chance, mas tenha plena dedicação e maturidade para aproveitar a nossa didática ao extremo, perfeito? Seguindo, sete vagas e tal. Vou postar aqui assim que encontrar. Ah, nós vamos ter um grupo do WhatsApp. Nosso grupo secreto, claro, para os alunos matriculados. As orientações ocorrerão lá, beleza? E vou postar aqui qualquer informação adicional, sempre na descrição do nosso curso. Nosso curso específico para a área da psicologia terá 20 horas. Horas-aulas, são horas de 50 minutos. Então, vocês já sabem fazer esse cálculo. Na dúvida, pergunta sempre para o Batman. Perfeito? Seguindo aqui, olha só. Nós falamos um pouco, então, do objetivo do concurso e qual que é a descrição do nosso curso, antes de eu mostrar para vocês o edital. Descrição do curso. Então, tem todas as regras. Essa descrição, ela é um contrato. E aí vocês vão perceber. Nós vamos ter uma aula depois da outra. 19, 20, 21, 22, 23, 30 e 10 do 10. Tem pouco conteúdo de psicologia. Tem. Qual o nosso diferencial? É justamente essa responsabilidade em fazer o melhor material para aquele aluno que vai passar. Então, nós vamos direcionar vocês para a FEPESE. Tem uns assuntos aqui meio estranhos. Então, vamos dar uma olhadinha. Só para vocês entenderem que não é uma coisa genérica em si. Então, temos, na primeira aula, nós vamos trabalhar com a legislação do SUS. Aí tem saúde pública. Quem leu em detalhes, o edital percebeu que esse termo aparece duas vezes. Organizações do Serviço de Saúde no Brasil. SUS, princípios de diretriz de controle social. A FEPESE, nesse campo, ela é idêntica a qualquer outra banca. Então, ah, quero resolver questão só da FEPESE. Não, não faça isso. Na parte de saúde pública, você tem que necessariamente resolver qualquer questão que aparecer. Porque é copiado e colado, gente. Vamos mentir, não. É copiado e colado. Aqui ela não tem inovação nenhuma. Nas outras aulas, a situação já é um pouquinho diferente. Ok? Aí, na primeira aula, tem os indicadores saúde. Bem tranquilo. Bem tranquilo essa parte dos indicadores. Sistema de notificação de vigilância epidemiológica e sanitária. Temos uma aula muito boa, já gravada sobre isso. Política Nacional de Atenção Básica. Política Nacional de Promoção da Saúde. É a parte mais decoreba do nosso curso. E por isso que eu coloquei logo no início. Gente, é decoreba, infelizmente. É a regra do jogo, viu? Sem romantismo aqui. Na segunda aula, lá do dia 20, vocês vão ter acesso a um tópico que é um tópico amplo. Psicologia no contexto da saúde pública. É uma coisa, assim, bem ampla. Tem que ter posicionamento. A FEPES, ela não vai muito por posicionamento. Tem outras bancas que, quando pedem inserção do profissional no campo da saúde pública, elas militam forte. Não é o caso da FEPES. A FEPES, ela é bem neutra nesse sentido. Aí, temos a atuação do psicólogo no SUAS. Psicologia social. Quando você acha que a banca vai entrar, de fato, na psicologia social, e a FEPES, ela tem algumas visões próprias da psicologia social, ela volta para o campo da saúde. Então, são tiquinhos, digamos assim, de psicologia social. Perfeito? Temos orientação familiar, convivência e fortalecimento de vínculos. Isso aqui tem a ver com a cartilha. Qual cartilha? Vocês vão ver dentro do curso. E também com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. De boa, de boa. A aula do dia 20, ela é sossegada. Temos a aula do dia 21, psicologia, conceituação, principais correntes teóricas e áreas do conhecimento. É TTP, mas é mais do que isso. Então, a banca, ela recorre a um livro do primeiro semestre da faculdade, que vocês já devem saber qual que é. Eu já conversei sobre isso antes em outros concursos da FEPES que nós trabalhamos. É a coisa básica, é, mas muita TTP. Teorias e técnicas psicoterápicas. Aí temos o Conselho de Psicotologia Geral, DSM, CID 11, que nem está valendo ainda, nesse momento, não, só no ano que vem. CID 10, o Dalga Larrondo. Vamos ver, mas tem um autor que eu não estou colocando aqui, que tem na FEPES. Psicologia Geral, Experimental, Educacional, Práticas e Técnicas Psicológicas. O que é isso? Isso aqui é o mundo. Então, nós vamos ter um capítulo só de Psicologia Geral, barra experimental, ok? Que já vai ter sido visto aí na aula de número 3, uma boa parte. Só de Psicologia Educacional e Práticas e Técnicas Psicológicas, que é uma complementação da aula de número 3. Vocês estão vendo segurança aqui, porque, de fato, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Teremos uma aula de Psicosomática, essa aqui vai ser bem grandinha, para a banca é necessário. Dependência Química, são dois assuntos que certamente vão estar na prova de vocês. Não estou falando de uma questão, não. Estou falando de duas, três, quatro. E isso vai fazer a diferença na quantidade de questões que nós temos. Terapia breve, orientação familiar, aula de número 6. Atuação do psicólogo em equipes multiprofissionais, aquela história de grupo, interdisciplinaridade, tudo vai entrar aqui. Relações interpessoais e grupais, eu tive que reorganizar para dar uma narrativa lógica, claro. Orientação e aconselhamento, avaliação psicológica, fundamentos das medidas psicológicas. Socorro, eu tenho um trauma disso na FEPES. Eu acho que eu vou até adiantar esse tópico de avaliação psicológica, porque tem um conteúdo pesado. Mas, enfim, essa vai ser a aula do número 6. Na aula do número 7, um calhamaço de questões comentadas da banca FEPESI, para que vocês passem o último mês somente estudando a banca, ok? A última aula teórica, lembrando que cada uma dessas aulas tem questões também, só que no final eu vou reunir todas e trazer mais um monte de outras questões da FEPESI num grande caderno. Vamos terminar, então, o nosso conteúdo em si, no dia 30 do 9. Um mês e um dia. Conta um mês antes da prova. Dá tempo de revisar? Dá. Mas eu quero que você, em paralelo, estude também as outras matérias, obviamente, ok? O aluno gosta de estudar psicologia, porque o professor é bonito, lindo e maravilhoso. Eu entendo perfeitamente isso. Porém, vamos aqui realizar um acordo de cavaleiros. Eu quero que você estude as outras matérias com tanto afinco quanto psicologia, porque os seus concorrentes não estudam. A quantidade de alunos que deixam de passar no concurso por conta disso, gabaritei psicologia, raciocínio lógico, deixei tudo em branco. Chutei e errei todas. Aqui você pode chutar. É a dica de ouro. Seja regular em todas. Seja regular em todas. Voltando aqui para a nossa descrição. Podemos ter alguma alteração no edital? Sim, isso vai ser comunicado dentro do grupo do WhatsApp. Professor, estou com dúvida, alguma dúvida com relação ao curso? Não tem problema, fala com o nosso atendimento. Dá uma lida em absolutamente tudo que vocês estão vendo aqui, porque não é à toa que nós escrevemos isso. Vamos dar uma olhadinha na nossa área de estudo, digamos assim, da FEPESI, da Prefeitura de Criciúma. É isso daqui. Quando vocês clicam no link que está no nosso site, vocês são direcionados diretamente para a área da FEPESI. E aí, com o tempo, claro, eles vão ampliar aqui os conteúdos, vão povoar melhor de informações. Concurso Público Criciúma é a área da FEPESI, clica em edital e aí vocês vão encontrar essa última publicação, do dia 14 de nove, republicado por incorreção. Vai abrir um PDF e qualquer dúvida que você tiver com relação a esse PDF, entra em contato conosco. Eu acho que vale muito a pena. Pode ser que nós temos um adiamento da data da prova, que a data da prova é dia 31 de outubro. Pode ser. E aí, aquele esquema de sempre, adiou para daqui a dois meses, para o ano que vem, só quem se inscrever vai ter direito a isso. Eu falei isso lá no início da pandemia. Teve um monte de concurso que acabou sendo realizado depois de muito tempo agora, onde apareceu um sexto dos candidatos. Um sexto, gente. Na área de direito não existe isso. A galera está lá, sei lá, cheia de problemas e tal, e vai todo mundo fazer a prova. Dificilmente tem a ausência. Nós tivemos recentemente um concurso onde apenas um sexto foi fazer a prova. Por quê? Ah, foi cancelado, então, por outros motivos, deixei de fazer. Achei que as inscrições fossem ser reabertas, porque foi adiado e tal, foi suspensa. Eu acho que esse concurso, assim como os que estão saindo agora, não tem risco nenhum de ter algum tipo de suspensão. Por via das dúvidas, não sei se faço, cresci uma ou não. Não compra nem o nosso curso. Se está na dúvida ainda, não compra ainda. Mas, pelo menos, faça a sua inscrição. Perfeito? Não há nenhuma certeza de que, com a suspensão desse concurso, caso aconteça, que eu acho difícil, tenhamos uma nova abertura de inscrição, como vai acontecer no TJ Rio de Janeiro. Então, boa parte da galera que está em Santa Catarina, que vai fazer o TJ Rio de Janeiro, não vai fazer esse concurso, porque já está estudando para o TJ Rio de Janeiro, que deve voltar em breve. Perceberam? A galera cabeçuda mesmo já está espalhada no TJ Santa Catarina. Quem está julgando para o TJ Santa Catarina, não vai fazer a prefeitura de Criciúma. Então, acorda. É uma oportunidade quase que única para você. Maravilha? Bom, um grande abraço para você. Espero você, dentro do nosso curso, expressar de algo. Nós estamos aqui porque nós somos o Psicologia Nova. Fui! Amém! Obrigado.